Este nível que tem este elemento especialmente grave destes todos, este número oficial de facto não reflete a realidade, porque faltam, como também já se disse, faltam um conjunto de outros desempregados que por uma razão ou outra não aparecem nas estatísticas, basta por exemplo que tenham feito um pescate de uma hora no mês passado para já não entrarem nas estatísticas. E tem um outro elemento de particular gravidade, que é este desemprego também reflete perda de postos de trabalho. Perderam-se neste período, perderam-se mais de praticamente 180 mil postos de trabalho e isto é gravíssimo para aquilo que pode ser o futuro do nosso país. O que é que a raiz disto? A raiz disto são as opções que o governo fez. É claro que a crise é gravíssima, ninguém esconde isso, mas perante uma situação de crise há opções a fazer. E a verdade é que o governo do PS decidiu fazer as opções erradas e apoiou uma delas. mas apoiou, em vez de apoiar o aparelho produtivo do nosso país, que podia gerar emprego, continuar a produzir, a criar riqueza, a gerar consumo... Isto tem toda alguma forma de fazê-lo, houve vários bancos... Não, porque isso não é aparelho produtivo, os bancos é apoio financeiro. E isso é verdade, e isso a Sandra tem razão. O que a Sandra tem razão, o que a Sandra tem de facto razão, é que o governo decidiu investir nas empresas financeiras, no grande capital. Esse é que é uma das raízes do problema. O outro problema é que continua a apostar e a dar apoios absolutamente milionários e de mão beijada aos grandes grupos económicos do nosso país. Porque ao mesmo tempo que nós temos este valor absolutamente escandaloso de 700 mil desempregados, de cerca de 12% de desemprego, nós também sabemos agora há poucos dias quais são os resultados dos grandes grupos económicos dos primeiros nove meses. E o que diz é que a banca teve por dia 5 milhões de euros de lucro, os cinco maiores grupos bancários, os tais que tiveram garantias de 20 mil milhões de euros deste governo, do governo do PS, durante este ano, durante a crise, 20 mil milhões de euros, têm 5 milhões de euros de lucro por dia. As grandes empresas, EBP, REN, PT, etc., têm um número à volta dos 3 mil milhões de euros de lucro só nos primeiros meses. E com os primeiros nove meses. E, portanto, o problema não é propriamente, ou melhor, não é só de falta de produção de riqueza. Também é. Investe-se onde? Está onde? E o que é que podia ter sido feito diferente? Podia-se ter apostado em defender o aparelho produtivo do nosso país. E nestes primeiros dias, nestas primeiras semanas do governo do PS, calou-se absolutamente, calou-se, completamente perante a destruição do aparelho produtivo que continuou a haver. Mas, por uma maneira, se faz sentido usar o dinheiro do Estado em empresas que não são economicamente viáveis? E o que é que é ser economicamente viável? Porque está a falar aqui da Erosolos, da Sangoban, que é a única empresa do nosso país que produz vidro plano, está a falar da Lusocider, que é a única empresa do nosso país que tem capacidade de produzir folha de aço, está a falar da Sorefam, a única empresa capaz de construir carruagens quando vamos investir no TGV. A questão é saber que estão... Sim, mas é que a questão, Sandra, é uma questão, de facto, da opção. Opta-se por quê? Opta-se por apoiar quem? Os banqueiros do BPN, que levaram àquele buraco financeiro do BPN. Para agora, parece que vai ser entregado... Os banqueiros já lá estão. Vai ser entregue limpinho a novos acionistas, depois de nós todos termos arcado com as consequências disso. E, portanto, é de facto uma questão de opção. Agora, deixe-me só para terminar, estes números do desemprego colocam outra necessidade urgente, que é da alteração dos critérios de atribuição do subsídio de desemprego. O governo do PS não pode continuar a fazer orelhas mocas ao facto de cerca de 350 mil pessoas não terem rendimento nenhum no nosso país. É uma coisa absolutamente inadmissível, que não se admite que continue a haver esta cegueira da parte do PS. Muito bem. Do ponto de vista político, é absolutamente inaceitável. A declaração que foi feita pelo membro do governo é inaceitável. E configura uma intromissão neste processo judicial e configura uma pressão sobre o Ministério Público. Ora, se há coisa que possa garantir que há independência, que há capacidade de investigação, que há capacidade de investigação de um crime, faz parte também a um pilar do regime democrático, é que o Ministério Público seja absolutamente independente dos poderes económicos, do poder político.